Fala galera, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, rolezão de domingo pra vocês. Torcer pro carro não acabar o combustível, né? Que já tá na reserva de novo. Cara, não tá marcando. Esses dias acabou. Não sei se não vai acabar daqui a pouco. Mas se acabar, pelo menos vai ter algum conteúdo aí, né? Sem combustível pra vocês, galera. Então vamos lá. Tô aqui dentro do bairro. Vou embora por dentro do bairro mesmo hoje. Não vou fazer outro trajeto sem ser este. Eu desci a rolê, mas eu deveria ter subido reto. Era bem melhor. Tamo aqui subir tudo, a gente pega... A gente corta lá pela frente. Olha o gelizão desse. E galera, tão curtindo os vídeos do Celta? Tão treinamentos bem legais pra vocês aí. Só hoje que vai ser um rolezão mesmo, que é domingo, né? Não tem muito o que gravar hoje. Hoje eu tô sozinho também. Então a gente vai trazer um rolezão pra vocês. E aí, vamos lá. 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 Enfim Nossa parte de baixo Ouvir Eita, o cachorro ali acho que morreu, galera Nossa Que dó Eita, o cachorro ali acho que morreu, a gente que morreu ao lado, a gente que morreu, Vamos lá. E galera, vocês acham que o carro ficou mais potente? Parece que o carro ficou mais esperto depois que a gente fez a retific. Deve ter ganhado alguns cavalinhos aí. Ou é só impressão, né? Vamos lá. 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 Olha lá, tá vendo? O cara tá descendo freio até agora. Agora é cero. Vamos lá. 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 por aqui mesmo é pela avenida olha pra eu ter que cortar por aqui pra eu andar direto na avenida olha pra eu ter que tirar Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Mas galera, acho que é isso aí mesmo, já ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Se gostou desse rolezinho, deixa o seu gostei aí, se quiser mais algum vídeo do Celta, pode escrever aqui embaixo o que a gente grava, que a gente vai trazer pra vocês. Então valeu e falou!